Quantas vezes eu tentei Resolver os meus problemas Escolhi meu próprio tema Fiz a minha encenação Assumi o meu disfarce Um sorriso de mentira Preparei a minha trilha Fantasia e nada mais E no palco da ilusão E no palco da ilusão Quantas vezes eu chorei Quase me desesperei Por não ver uma saída Mas Jesus entrou no ato Logo tudo foi mudado Fim de peça abaixo o pano E o teatro foi fechado Agora sim eu sou feliz Já não sofro mais carência Meu papel hoje é real Foi-se embora todo mal E não vivo de aparência Faço parte desse texto Que Deus mesmo escrevereu Eu carrego a minha cruz Sou iluminado Mas quem brilha É Jesus Quantas vezes eu tentei Quantas vezes eu tentei Resolver os meus problemas Escolhi meu próprio tema Fiz a minha encenação Assumi o meu disfarce Um sorriso de mentira Preparei a minha trilha Fantasia e nada mais E no palco da ilusão E no palco da ilusão Quantas vezes eu chorei Quase me desesperei Por não ver uma saída Mas Jesus entrou no ato Logo tudo foi mudado Fim de peça abaixo o pano E o teatro foi fechado Agora sim eu sou ele Já não sofro mais carência Meu papel hoje é real Foi-se embora todo mal E não vivo de aparência Faço parte desse texto Que Deus mesmo escreveu Eu carrego a minha cruz Sou iluminado Mas quem brilha é Jesus Eu carrego a minha cruz Sou iluminado Mas quem brilha é Jesus Jesus Why? Seu app de vídeos curtos Eu carrego o seu